Fala aí galera, aqui é a Inflariu e galera é o Cinti e estamos aqui para mais um vídeo de Scrumonauts Unlimited, galera eu te peço logo o vídeo de essas bichas, o seu like para não se gostar de Scrumonauts Unlimited Se inscreva no nosso canal para dar aquela forcinha, galera cá estamos aqui com nossa aventura, tem um herói me seguindo, só que não, agora ele está no último de seguir Será que a Hydra que a gente botou há um tempão ainda para vir? Não, foi embora Enfim galera, vamos que vamos para o cenário de hoje que é um cânion no pincel sul Olha o dia do dragão de terra, todos nós sabemos disso muito bem né, então Vamos lá né Espera, não, tranquilo, lamacento, sujo, marrom Ah é pronto, já sumou não, ele está na terceira página, não é tão grande que ele é, mas beleza Enfim Não podemos caçar um búfalo voador com isto, use um adquilo para dar mais força a nossas flechas Nossa, fiz as flechas pegarem fogo É, não deu muito certo aqui, não Enfim Um bandido roubou o meu dinheirão, já que eu me aconselho de volta Desfaz Faz 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 Nariz e óculos Fica aí dragão, tomara que você não arrume com o fulano com o meu Abra de sésamo Beleza Agora a gente precisa pegar o ouro dele né Tá aqui? Tá aqui Vamos botar um aditivo aqui para gente sobreviver aos tiros Suspeito e mortais Beleza Nem tiros a vontade Nossa, também não tiram vocês mesmo Duelo Meu deus, brigaram Antes que, quando eles eram comparsas, agora viraram a inimigos né Acampamento dos bandidos Agir em me acordar do senhor Pock com segurança Meu escorpião de estimação Oxi O louco bicho Enfim Vamos tentar ignorar esse acontecimento bizarro né E vamos lá Estão famílias Estão famílias, mas tudo aqui está vivo Estão famílias, mas tudo aqui está vivo Beleza Vamos lá Carliça Caneca Recipiente Recipiente Comestível Pronto, comer caneca Cerebro Ah não, eu não penso Cerebro Desculpa, é meio nojento, mas vamos ver se eles aceitam o cérebro Aceitou Eca Que nojo Vamos fazer Vamos fazer uma casa para mim Abutre De uva de A abuta Gabeto De a avó Não deu muito certo Enfim, vamos prosseguir Então Ela ia ser eliminada, pelo visto Salve-me, pronto Donos ela em perigo Meu calo, ela ficou doente, estou preso Aqui Veterinário Toma um veterinário Perdido no deserto Nossa, agora ele foi por causa de mim Atrar a cobra pra fora Na mina pra eu comê-la Cobra, outra cobra Coiote pra mim Meu Deus, tem uma cobra Uma cascavel Ô louco, bicho Comeu Preciso voar Voar de volta à base Asas Pronto Saiu voando Ziga não, Zad Agora pode jogar com o Tank Irmão de Max Nome estranho, né? Tank Starite A ganha da torrada com manteiga está solta Captura e entrega os criminosos Nossa, ela nos atacou Foi sem querer Vai todos os marginais Atrai a guerra Formina Formina Cava ouro Para fora de seu esconderijo Entrega o xerife Assustado Ouro Ah é, saiu Mano e da menos Que ele não consegue aguentar Caio É o próximo Tá assustado Tá assustado, cara Aqui a gente vai aderir que eu vou assustado nele Vou montar Papel E G E Loco Bicho Só sobrou um bandido Prenaqueira Chapeleira Chapeu Eu gosto de chapeu Ae Deu certo Eu nem consegui adivinhar o que o cara precisava Não é papel higiênico Isso Não é normal Não E Vamos pro próximo Eu quero um próximo Vai ser você o próximo Minha sublinhada Ok Ok Nem cabe direito Não 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 come Quem Que nos fornecer Vamos lá Triceira Não Minha grande massa Vamos pensar Num bicho legal A rua Pequeno Montável Tranquilo Supersônico Vegetariano Tranquilo Eu disse Tranquilo 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 Beleza Vamos pegar o arru Ae Protege-me no gás venenoso Mas Máscara De Gás Mas Caralho Ferramenta Ferramenta Ae Um Passado Na mão Esse Coronel Precisa De Ode De 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 Para Ter Um Sabor Melhor Beleza Saboroso Delicioso Gostoso Eu vou Vá Comer Agora Nossa Gente Quebrou Quando A gente Comer Ajuda Nós Estamos Presos Fode A Vira Era Do Gelo Dê-me algo Para caçar O enorme Mamute Lava Pré-histórica Ok Um Banquete Digno De um Rei Realmente Mas Ele Não Rui Eu Acho Oxi A gente Descobri Qual De Eles É Um Vampiro Ele Acho Que A Gente É Vampiro Arma Vamos Ver Se Assim A Gente Atrai Ele Infelizmente Vai Ser Do Método Agressivo Sei Vamos Lá Tranquilo Tranquilo Normal É Tranquilo Vamos Lá Dessar Maxwell é um super-herói. Torne Maxwell um super-herói. Primeiro, dê a ele algo para o rosto, para ocupar sua identidade. Máscara de engas. Ferramenta. Em seguida, Dessar Maxwell é um guarda-roupa adequado para um super-herói. Armadura. Só peitoral. Ok, super-poder agora. Poderoso. Forte. Radio-atil. E o bom venenoso. Ok. Beleza. O Maxwell é um super-herói concluído. Total de Star Wars 35. Continuar que ainda tem mais um. Ok. Salve o super-modelo da aranha gigante e linda. Presa na teia. No trocadilho. Socorro, socorro. Salve-me da aranha malvada. Ela é feita de gelo. Dê-me algo que possa levantá-la. Fogueira. Ui, agora ela é feita de fogo. Vou virar churrasquinho. Tornado de fogo. Beleza. Água. Na poça. Água. Na garrafa. Ok. Ovo. Deve ser os ovos dela. Agora ela é feita de pedra. Exclusivo. D. Agora você precisa derrotar a aranha. Desculpa. Arruma. Isso é entre nós. Você não é vegetariano? Então. Vou te dar umas coisas pra você se distrair. Calão. Tá muito. Vegetariano. Batata. Meu Deus. Ele come um dos ovos. Não. Quero você de volta. Legal. Vai. Mortal. Meu Deus. Ah não, antes você fez, destruiu as aranhas de bebês Insecticida Insecticida, exato Pegar Presa na teia, concluído Total Star Wars 36 Mas bom, galera, em torno do like ficando por aqui Espero que tenham gostado Não esqueçam desse like, favorito Compartilhe com seus familiares Amigos, colegas, todo mundo Que você acha que vai gostar do nosso canal E dos nossos vídeos Galera, se você não se inscrever no nosso canal Se inscreva agora Para não esquecer Agora, se você está inscrito, mas não está recebendo A edição dos novos vídeos Basta se clicar no sininho Que está lá no botão inscrito Na página principal do canal Assim vocês serão Avisou como serem Os vídeos novos E foi isso Fui Tchau 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 Tchau